O sal do bairro achando ela nhá E ela desceu na boca da garrafa Não levou e foi ralar O sal do bairro achando ela Muita corra ela Garrafa deu tudo e foi ralar Vai ralando-na boquinha da garrafa Vai descendo na boquinha da garrafa É na boca da garrafa Desce mais, desce mais um pouquinho Desce mais, desce devagarinho Desce mais, desce mais um pouquinho Desce mais, desce devagarinho Vai saindo em uma boquinha da garrafa É na boca da garrafa Vai subindo na boquinha da garrafa É na boca da garrafa Sobe mais, sobe mais um pouquinho Sobe mais, sobe devagarinho Sobe mais, sobe mais um pouquinho Sobe mais, sobe devagarinho É, ela gostou do rala-rala E não ir balançando, ela só pensa em ralar Ela gostou do rala-rala Viu a boca da garrafa Não é mais que eu efe ralar Sim, ela gostou do rala-rala E não ir balançando, ela só pensa em ralar Ela gostou do rala-rala Viu a boca da garrafa Não vai embora e foi ralar Pois é a malandragem Diz que a rala igual é 20 Com pressa de malandro não faz erra Diz que tem de um novo rei Diz que acompanha do panoagem Do sangue ela me diz que rala Do sangue ela me diz que rala Do sangue ela me diz que rala O sangue ela me diz que rala O sangue ela me diz que na lava O sangue ela gostou do rala-rala Com a boca da garrafa Não foi boa e foi ralar O sangue ela gostou do rala-rala Com a boca da garrafa Não foi boa e foi ralar Vai ralando na boquinha da garrafa Ela rala-ra É, na boca da garrafa Vai descendo na boca Desce demais Opa, desce mais, desce mais um pouquinho, desce, desce devagarinho Vai saindo da toquinha da garrafa, vai suplindo da toquinha da garrafa É na boca da garrafa, sobe mais, sobe mais um pouquinho, sobe mais, sobe devagarinho Sobe mais sobe mais um pouquinho Sobe mais sobe devagar É era gostoso do halakala e no olhinho balutu santo era só peça E a baca Era gostoso do halakala e no olhinho balutu santo era só peça Era gostoso do halakala e no olhinho balutu santo era só peça A dança da garrafa, a dança da garrafa, real all day all night.